Na sessão desta quarta-feira, dia 22 de novembro, o deputado Sargento Lima ocupou a tribuna para lamentar a morte de um homem preso na Papuda, em Brasília, por ter participado dos atos de 8 de janeiro. Nós ainda estamos no luto do senhor Cleriston, que faleceu preso, longe da sua família, longe das pessoas que ele amava. Um preso político no Brasil, embora muitos digam que isso é apenas um discurso da direita, de que no Brasil não existem presos políticos, mas eu reafirmo mais uma vez, no Brasil existem sim presos políticos e um deles foi condenado à morte. Uma vergonha, uma nódula, uma mancha na história do país. Corre que nem mesmo fez parte daquelas poucas pessoas que praticaram o dano ao patrimônio público no dia 8 de 1 desse ano. Pagou com a vida. Já o deputado Carlos Humberto leu na tribuna um artigo do jornalista Moacir Pereira sobre o mesmo tema. Preso na Papuda, com comorbidades, Clériston Cunha recebia medicamentos para controle de diabetes e de hipertensão. Acompanhado por equipe médica. A defesa requeriu ao ministro do STF liberdade provisória para tratamento de saúde. Com a farta documentação médica, o pedido ganhou o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. O Torquemarda nada decidiu e Clériston Cunha veio a falecer. A Constituição Federal proíbe a adoção de pena de morte no Brasil. Mas o ministro do STF acaba de decretar por ação e omissão a pena capital contra um cidadão patriota. O deputado Antídio Lunelli também lamentou a morte de Clériston da Cunha. Clériston Pereira da Cunha, de 46 anos de idade, que estava preso por participar das manifestações do dia 8 de janeiro em Brasília. Clériston faleceu por uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, que ignorou o parecer da Procuradoria-Geral da República, que ordenava a sua soltura desde setembro. Em função dos riscos que ele tinha de saúde. A morte dele estava anunciada, mas mesmo assim foi ignorada. A deputada Ana Campagnolo abordou a decisão da Justiça, que condenou uma jornalista a um ano de prisão e multa de 400 mil reais pela cobertura do caso Mariana Ferrer, modelo e blogueira, que denunciou um empresário pela prática de estupro contra ela. A condenação da jornalista aconteceu após o empresário ter sido absolvido. Certa parte desta categoria, desta classe da imprensa, considera que o que a quinta vara criminal de Florianópolis decidiu ao condenar essa jornalista é um abuso, é uma perseguição contra a liberdade de expressão. Bom, eu tenho um amigo que escreveu um livro chamado Fake News, quando os jornalistas fingem fazer jornalismo. Também jornalista, o Cristian Derosa fala em seu livro sobre como a imprensa distorce certos fatos ou usa certas palavras para influenciar a opinião pública em relação e em direção a uma certa narrativa, geralmente de esquerda. E ele denuncia também nesse livro uma imensa discrepância que existe nesse país. Um cidadão comum, um vendedor, um entregador de pizza, se ele fizer um comentáriozinho lá duvidoso nas redes sociais, vai ter suas redes sociais derrubadas, vai responder por fake news, seja lá o que for. Agora, o jornalista, que esse sim trabalha com informação por profissão, de uma forma muito relativamente injusta, não tem sido punido com a mesma severidade que o cidadão comum é punido ao falar sobre algum assunto. Então, são dois pesos e duas medidas. O deputado Oscar Gutz parabenizou o grupo Holden pelos 85 anos de atuação no Alto Vale do Itajaí. Uma empresa muito forte, que possui três unidades. Uma em Pouso Redondo, que é a nossa terra, uma em Itaió, que é a minha terra natal, e a outra em Salete, que é a matriz. Então, são muito fortes. Eles possuem reflorestamento suficiente para a matéria-prima por muitos anos. Eles contam hoje com 1.700 funcionários. O deputado Lucas Neves se emocionou na tribuna ao lamentar a morte do vereador de Lages, Bruno Hartmann, presidente do Podemos no município, e pediu um minuto de silêncio em plenário. Eu quero aqui pedir aos colegas que façamos um minuto de silêncio em homenagem ao vereador Bruno de Lages, o presidente do Podemos de Lages, e que Deus possa acolhê-lo. E, neste momento, o que eu peço é que Deus conforte o coração da esposa, dos pais, da irmã, e de todos aqueles que amavam e amavam muito o vereador Bruno Hartmann. Apesar de toda a sua juventude, presidente, ele deixa um legado muito grande. Depois de amanhã, seria inaugurada a primeira praça sensorial de Santa Catarina, fruto do trabalho do vereador Bruno, que buscou os recursos, que construiu o projeto. O vereador Bruno era o vereador da causa animal, era o vereador da causa das pessoas, da causa do autismo, era o vereador que tinha o nosso respeito. Aperto da États-Unis,